Nós somos amigos de onde? Hoje nós somos de São Pedro. São Pedro. Perto? La tarde. La tarde a São Pedro. É? Ele é perto, sim? Ele mora antigamente da tarde a São Pedro, mas é da tarde. Quando ele mora em casa de César e de Serinha? César? O nome é que é estranho. César Parinano grita a matar alguém? Bom, já não começa a ministrar. Aquele conversa com o Catuta Branca. Seguindo o TNC a conversa, portanto. Aquele introdução. Um compositor, músico, instrumentista. No TNC. Um expert na gaita. Homem de funa não. Uma lenda do nosso país. Se eu não abonimasse para o Concha e Catuta, eu abonimasse na mesma. Enfim. Bem-vindo. Obrigado por sair comigo. Um bom verso. Livre. Então, o que você está aqui? É, sim, tá? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei onde que eu caí. Mas não se falava antes de não... Não se falava... Eu falava uma boa era de que zona? São Pedro na que parte? Eu nunca sabia uma boa era de São Pedro. Era na letalha. Concha Casa Chapi. Chapi, não. Com Maria Gusta. Maria Gusta? Então, Maria Gusta, quem é a tia? Maria Baduco. Com Chapinho. Concha Oficina Baduco? É, para eu a tia da Oficina. Ah. Que era em casa que fica assim. Que tem um césar de papelaria. Era com sua irmã. Nuno e Aruno. Nuno com tudo. Nuno. Ok. Então começa sempre no... Antes do ano continua, que o Helio Batalha me falava a mesma coisa. Não se deixava o começo para me falar. Toda para não fazer sem óculos. É. É. Exatamente. Assim fica mais íntimo. Já fica mais cru. Mais cru. Assim, tu é companheiro na hoje. Não se saiu para lá, para a esquerda ou para a direita. Para a gente também. Mas não se falava. Não se está ali a conversa antes de coisa começa. Não se falava de zona. 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 E falava de zona. Eu falava de zona. E o compadre dizia. Mãe. Para a mulher batizar mesmo o menino. Porque a batiza ninguém na lutar. Não. Então o compadre dizia. E o comara Melinda. 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 Mas... É mulher de milho. Mulher de milho. Para batizar seu filho. Não. Ele que botou a minha filho. Ah. Foi ao contrário. Então o irmão. O irmão engana. Não engana. Engana então. Sim. Mas lá está. Ou seja. Sendo que a tuta branca está tão perto. Que ninguém sabia. Hoje que é flam. Ninguém sabia. Sim. Ou seja. Andamos. Não. Não. Chefe de equipa na. Na. Na teatro. Uhum. Ah bom. Sim. Chefe de equipa de coisa. De obra. Ah ok. O que você estava na fazer botel? E a minha comandilhinho. Um comandilhinho. Que encarregaram o zambelo. Um comandilhinho. Sim. Não. Isso é interessante. Eu nunca sabia. Ele era encargado a minha chefe de equipa. Não está ali a falar. Não se falava de. Como se falava de. Não se falava de. Não se falava de. Que parte. Como se fosse parte. Ou se fosse. Era que. Que non se falava de. Que banda. Rabenta. Que mandioca. Mas se fizesse parte de. Algum. Coça. Não. Não. Grava. Não sei de. Que fosse. Que era. Coréia. Vitória. E mete o vino. Rabenta. Eu nunca falava de. que ele mandioca a sinagoga. Porque ele disse que irmão Manel, quando vem com o mail, com o mandioca a sinagoga, tem que partir lá. Então, o mandioca... Ricardo, se ele que vem com Catutas, a falar, como é que é mandioca a sinagoga? Como é que é mandioca a sinagoga? Mandioca a sinagoga, ele disse, depois de ir na garganta, ela disse, que ele disse, depois de ir na pasta, ele disse que ele disse, ele disse que ele disse, ele disse, eu obrigado. É que as mandioca a sinagoga a sinagoga. Sim. Aquelas coisas que nós, como novos, nunca sabemos. Enfim, se chama aí senhoras, senhores também ainda sem forma, mas nunca até sabemos. Principalmente, aquelas línguas mais tradicionais. Mas não fala um bocadinho de nho e não fala... Não pode... Trata para... O nho é muito belgário. Sim, sim. É questão de respeito. Tem que ter perguntado por mim. Tarado, tarado. Então, fala um bocadinho de boa e não de que bonança já, A menina é na Santo Mê, em Querno e Pico. Na Santo Mê, na que ano? Na 53. 53. Com que idade que vou lá para Calverde? Um boi menino. Nem que te lembra. Um ano, mais ou menos, não? Nem que te lembra. Porque te lembra nada, então, de Santo Mê? Não, não. Fica bem, se descreve, fica bem só para uma concha. Tem alguma conexão com o Santo Mê hoje? Não, mas tudo, você se ligou, mas tudo nasce aqui, lá. Tem família, se mapaga, lá. Tudo está papel crioulo, tudo normal, com o Santo Mê? Não, não, eles são portugueses só 100 anos de Mê. Mas não entendem tudo. Vou para Calverde, de novo, onde que o Inésima fica? Primeiro, para o Litonzinho. Litonzinho? Ele é onde? Ele é Pico. Pico, é fraco, que as coisas aí. E furtou, como assim? Para morrer, ele com uma ex-arra amiga, que ele é que eu moro, e que parou que eu moro. Então, ele tomou conta de mim, minha mãe está trabalhando na casa de patrão. Então, ele fica no lugar de mim, e ele está pronto, que o melhor fruto é o valor, e que se eu gosto de pegar a mata, para olhar as paredes e matar. Então, pronto, e quando ele está bem comigo, eu pedi, porque são muito bem, não vem, e vem comigo. Mas, quando ele, 152, quando ele, tinha uma arma que ele tinha, caosche, e o cabo da polícia estava, eu vim, todas as semanas, sem que eu tinha, mas, sem que eu tinha, pancada, matado, porque... Que ele ainda era na Calveira, ou não é São Tomé? Na Calveira, cantou a botiga, com a botiga? Sim, com a minha madrinha. Com a madrinha, sim. Mas, o fruto é o valor, o fruto é o que eu tenho a mexida. Lá, pronto, um gajo está lá, está lá, e eu me passo para o Flamengo. Vou lá, e eu moro no Flamengo, se mora de casa, se mora de pico. Então, mano para o Flamengo, quere, 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 me era branco, cabelo fino. Tô, eu canto, eu canto, eu passo a rapazinho, e tal, António, não vou, eu posso fazer, com a chora, com a chora, para uma, que é lhe santaça. E, filho de quem? Eu nunca fiz de chora. Ah, que é bom, madrinha? É, eu tenho, chora preta, e o marco preto, A minha mãe foi. Branca foi português próprio. Ok. Então, eu canto que eu queria ir para a igreja. E encontrar com pessoas que conheciam famílias. Na Santa Mãe? Não, eu tinha uma pica. Ah, ok, ok, ok. Porque as pessoas estavam procurando o caminho, mas eu não sei. Porque eu não sei que eu não sei se não, mas eu não tenho. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Quando o homem não se lembra, a mulher não se lembra. Eu não sei. e o rapaz lá, pequilhão. Aquele tempo lá cantando que eu tinha mais ou menos? Sabe, de 12, 12, mais ou menos, 13. Até lá você estava sempre com a madrinha? Não, eu não sabia. Vamos passar um ano, um caminhão de sorte. Então, para onde? Eu mando para a Nyago. De primeira manhã para a noite, em quinta, a gente ia na porta, e depois ia lá, e te lança, e te torna para uma bomba a roubeira. E te lança algo que você podia colar na cabeça? E te torna para... Na chão? Na chão. Então, e te apanhar algo, te lança na chão, e te torna para uma bomba a panha. Mas eu disse, é para morrer, e te pôr, e te faz quantos viagens para a casa de filha, na América, e te vem de Europa. Aqui é bem Europa, e te solta em português, sem fazer nada, sem fazer nada. Até que te solta? Eu falo em português. Não tem que ser. Como você lembra, se você lembra da uma coisa de água ou alguma coisa de água? Eu acredito. Mas eu não me lembra para uma bomba. Eu falo em português. Eu falo em português e fico muito rico. Eu me lembro porque eu falo em português. Eu me lembro em português. Até dois anos? Até um... Sim, eu me lembro. Eu fico em português, eu falo em português. Eu falo em português, A gente chegou, vem tomando, vai no alvejo, na zona que está no alvejo, na zona sábia própria. A cidade morada ali no alvejo, socorro, tudo e tudo. Bonito, sabe, conto que tem, tem que ir lá só em uma alvejo, só de dia. Tem que ir lá, minho febre, minho macho, tudo, e era muito companheiro, que tem um pouco, que tem um pouco. Isso é a misericórdia. Então, eu vim para ser rapaz, eu vim para a praia, porque também tem trabalho mais pior do que presídio, lá é seco de chuva. Presídio na... Tem trabalho mais pior do que presídio. Mais pior do que presídio, nunca conheces aquelas pessoas lá? Na carreira. Ah, tem trabalho mais pior do que na carreira. Não onde você fala, onde você está? No lugar beijo. No lugar beijo. Aí é seco de chuva. Seco de chuva. Secos e chuva. Ué, já é muitas coisas. Desculpa se está bato, interrompe, meu amigo. Nunca conheço que essa expressão lá. Secos e chuva significa... Secos e chuva. Nascego na chuva. Ah, ok, ok, ok. Já entendi. Nascego na chuva, botar trabalho. É um bebê. É um tempos difícil. Ainda gosto, mas você falava de fome em 47. Você falava que... É, é que ela... Canto, você já vê, ainda o resto de uns coisas que você está... Você também, talvez você está recuperando ainda. Sim, mas para mim, nunca conheço. Nunca senti. Nunca senti. Não, não... Tirando que essa boa barriga cheia... Não, mas que ele resta. E ele sabe que ele resta. Resta, cozer? Sabe-te que ele resta. Ah, sabe-te que ele resta. Já vou... Desculpa. É, nunca tenho conhecimento... Mas eu quero contar num berço. Eu quero contar num momento. Eu quero lembrar de alguma coisa que eu fosse lá. Um dia que eu ia jogar bola. Eu esqueci de fazer alguma coisa. Eu quero ter uma história. Não, não. Eu vou falar de ti o Fingajú. Nem para empanhar com a longa. Não, o que você lembra de uma tia, de uma madrinha? Não. Não, ele disse que ele não lembra de tudo o que eu sou. Não é doido, não é doido, não é doido. Aquela mulher é mais ruim que morta. Eu acredito. Se eu pudesse hoje, com a esperança de homem que eu tenho hoje, Flávio, alguma coisa que eu sei que está Flávio? Não, para um Flávio, conseguindo fazer ele. Só para me perguntar o que conseguindo fazer ele. A mim nem chora, não tem que recuberta de Deus. Nem que chora, não tem que recuberta de Deus. Mas não passa mal no mundo, não tem que recuberta de Deus. Credo, cada vez que lembra, toda vez que lembra, o corpo da Ré-Piama. Não, é xíntimo que, às vezes, está Flávio, que não sofre tanto, coisa assim, está por cima, o Flávio fazia o derricho, e está obrigou a ser um homiceiro. É capaz também. Não, não no sentido coisa, mas é tipo, cria, às vezes, com água, e se você sabe, canaliza que é uma água. A minha menina, eu ia cantar com essa parinha, menino, está fazendo massa. Às vezes, os meninos, cantaram pouco, dão cozinha. Mas, não se lembra muito o que me passava. Mas, em cada vez, sim. Mas, em cada vez, menino. A minha menina, eu estava brincando com o meu nome, prato, eu estava brincando, eu estava deita na terra. Tudo tranquilo. É. Mas, o marco, eu passei, nem cachorro da rua, não se lembra. Tinda, não se lembra. Mas, pronto. Tinda? Sim. Como assim? Eu passei, mas, como assim? Eu perdi a mãe, eu perdi a pai. Mulher que arranja, arranja só o rúnio, o velho. Tem mulher que, sim, ancora, chara, ancora, chara, que me pensam, nunca corre. Mas, pronto. Como também, castigo-me, reino de Deus, eu venho em casa com mulher que não tem 20 anos, junto. Junto, eu venho em partiu o filho. Eu venho em casa, nunca parei muito, eu venho em casa, você vira tranquilo, nessa cena, o próprio dia, você não é afastado o próprio. Mas, eu me enfrento com o mulher, eu venho em casa. Então, eu tenho que me enganar para o meu nome, do meu nome, do meu nome. Que ela ainda é na Cala Verde? Na Cala Verde. Ela é embarca, não, mesmo. Ela é embarcado no... Na 1924, a primeira vez que a cultura francesa vai lá, que vai lá na casa, ele vai tocar a gaita, ele esgouça aquele ritmo quente, já não tocou a cultura de Nauri, já recorriu, e Chota Suárez, Vitória, a mim, e me luta de Guantundito. A única que não toca, a mim fica em 1 dezembro, segundo lugar. Coréia é assim que toca, Coréia, eu toca, eu toca e eu toco, e eu toco e eu toco e eu toco e eu toco e eu toco. E aí, no último dia que eu fiz cultura, eu decidi falar com a cidade, João Brassoal, que é tudo, prepara de 4 dezembro para a França. A mim, eu toco e eu toco e eu toco assim, para ir lá, eu nunca sei se fosse. Um cara ainda profissional? Não, por ser não é um cara de tocar a hora própria, mas que passa a gente vai andar com força, eu toco também outra vez, eu toco e falava, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. A França, eu comecei a ganhar na gaita. Mas eu te indico que a primeira vez que alguém chega na boa, eu falo assim, prepara-nos, você está para a França. Eu vou nunca sair de cá, o verde. Não, eu nunca pensava, mas eu quero que você me olhe, mas você não está frio. Você está a moca? Não está a moca. A abelha, eu falava, mas você está a França, a moca, eu concordo outra coisa. A minha insunha. Não. A minha lança da papiava, sério? Não, e pronto. Não, a minha moca é muito esperta, a minha moca é todo mundo. A moca é todo mundo. E aí, ela começa a... Espera, não volta um bocadinho, mano, está contindo aquela história lá, não volta um bocadinho para... Não estava na boa adolescência já, eu tinha 12 anos, eu muda para a casa de... e a minha irmã. Foi que foi que é no lugar, lugar beijo. Não, no lugar beijo é um bocadinho para a rapaz. O pai foi que ele é o primeiro. Depois, o bocadinho vive na Boirma, depois, o que foi a partir de lá? Quando eu tinha um bocadinho, sabido, minha irmã, é que ela não vai tomar... E aí, ela vai buscar? Sim, ela vai buscar, e vem comigo, casa através. Depois, o filho, eu vim lá, e o meu bêjo, o que eu... Quando eu falo, o bêjo, embarca outra vez para o Santamê, e eu não vou com o maior do março. Buron? Não, minha irmã. Ah, bom, madrinho, é que ela volta para o Santamê? Quando ele vai buscar o moco assim? Não, não acredito. Sim, mas... Talvez... Nunca tenha experiência de mim de gossas. Até que se ela do gossas... Não é ela, não é ela, não é ela. Ela está em um quarto... Mas talvez nunca tenha... Nunca tenha que sentir... Despertar-se a sua puxar... Você sabe? Ele tem um respeito também. Acho que é mais também aquele respeito para o grande grande. Acho que um grande grande flávio e um coisa... Não tem que poupar. Isso é assim. Mas se você se esqueça... Uma vez eu vou te mandar de gossas. Que foi Que ganham aí Menos daqueles tempos Pronto Tinha mais Quem grande O que Me lembrava O que entrava Maros Petro Se crê que um É que eu peguei Outra conta Com a rola E pô Três de abelha Três de abelha Vou tomar benço Exatamente Pô tomar benço Benço eu gosto Creio Que se lembra Última vez Na portuguesa Nunca não toma benço Não Na catarada Próprio A bom dia Bele com no cascado Gostei de Tava Com a rola Para o vejo Gostei Com a rola Sima Pumba Não Tu ta Sima Pumba Não Alguém Ten Alguém Talvez Gintis Grandi Rúži Vá Tu Mães Tu Já Eu Sato Te Mãe De Mãe Mokint Arau Bens Min Tens Tent 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 Arau Bens Amin Nes Danau Tu Naves Ten Kiela Tami Tami Juga Do Bo Tali Ma Ou No De Bede De Você Seman No Que No Bate Bens Kocê Bo Ben Abut Alguém Benso Nunca Sabia Bo Bo Tens Tem Alguém Benso Mas Só Tenho Benso Estranho Só Tento Tive Bírito Com Pronto Mas Ná Eu Tengo Um Ar Jovem Tengo Um Ar Jovem Um Ar Jovem Um Estilo Jovem Aê Obrigado É É Verdade Bo É 53 53 Cantando Terei Mais 73 73 73 Nha Nona Tem 76 O que 77 76 77 Para lá É Está É É É Vou Volta Para Casa Bo Irmã Depois A partir De lá Mó Que Fui Bo Aliás Bo Bo Tia Bo Badrinha Ba Santo Meri Pos Mó Que Bo Cria Go Naquela Reolicência Bo Novo Sanghe Quinte Na Corpo De Do 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 então não vai um basalto tem uma família de 15 distâncias de um basalto e o homem que tinha cargo também já tomou uma bomba de Ficagol Ficagol e então não vem praia então não vai um basalto e aí vem a rádio uma mulher que ela é Santa Cruz mora para um basalto depois eu já trabalhei lá em São Jorginho na praia bem deve ser na 79 79 na São Jorginho que você faz que é o primeiro trabalho na praia? era o rapero que você faz aquele tanque que ele diz que era então no cunhinho da sala para fazer o edique que é na na estrada? não, na roubeira o edique na roubeira para coliteia porque é o São Jorginho? um conche me bailou talvez dois meses nunca saí bacheu nunca conche que ele naquela altura tinha ainda aquele bril de fazer música? não, não que é só bájo que não dá bája bájo rame munger mas era bom Vou era tudo com que música que música que música que você lembra daquela juventude, daquela época que te marcou? que marcou? lembra da chora não tem mágoa mas era demais era só coisas não? o Gita Romero lembra? não, só bem só sabe, sabe lembra de tudo lembra de coisas, sabe que passa na nossa vida é uma coisa positiva é positivo, mas eu não acredito que não chegava lá mas nem só lhe, sabe que está chegando também para você chegar para você ser uma catuta você tinha que deixar de ser aquele rapaz você podia nunca ser uma catuta se ficava lá? sim, sim não, eu era um catuta eu era um garoto eu era um garoto eu era um catuta é um garoto sim, que ele não é um garoto eu era um garoto eu era um garoto eu ia falar é lá, eu era um garoto eu era um garoto ele me deu uma garoto que era do caro porque é o lembra que era do caro o te stability pina lá a luz pina lá a luz então eu acredito bom e não sabia porque é o caro eu sei lá todo mundo que é o que a gente tomou com a luz o que é o que eu eu fiz e dei eu disse o que é o que é o nome era Antonino Antonino mas se ela canta do tempo se ela canta do tempo fazeba coro de moça? não, não, na corbo ah, pensa, moça, na coro, tá cantando na tádia corbo ah, na tádia corbo, pensa, você na goteira, eu tinha que cantar onde eu toca, eu tinha um gato que não toca abaixo do braço ah, de marido, eu toco baixo com o feio, eu acredito ritmo, eu tinha? acredito, onde eu toca abaixo do braço, eu toca se uma lugar alguém alguém, entendeu, sabe, se uma vitória ele vira, coloca o seu, só não faz só toca gato abaixo do braço aquela é a maior amória aquela botinha com a sopa aí, coisa não, 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 não sei eu guarda, toca ali tá saindo fino, ali tá saindo grosso ah, quando tem um irmão, também que tá pós ferro, machinho tá, o inchado, ok tá, toca ferro, pilava a última lugar dava com faca na inchada coisas pouco, mas sabe viver sabe nada pobreza não, interessante é que as coisas que não tem que não tem que não tem que não tem cada um tem esse momento na história tem coisas que por isso que você falou você sente um bocadinho emocionado foi coisas que já passa coisas que já tá vendo memórias de calo verde não não estava em 2015 em 2015 não vai em 2011 um mês quase quase não hoje ele aqui vem segunda terra quinta terra só na na trabalho de música de música quando eu me entrava que ele trabalha só para o mundo trabalha só para o mundo eu não posso fazer sucesso toca tudo tudo canto de calo verde que boa vista mãe que boa vista eu comecei na Flamujo tinha que parte de adolescência eu comecei a trabalhar na Diki eu comecei a música vem entra na música eu canto que eu me lembra eu toda segunda semana eu estava ponte chicharo casa vinda manca que eu moro curcado local de cera tinha bájo toda segunda semana era gata só gata tem um rapaz de uma caribenda e nós era amigo me mexe na pôr ferro pronto onde que nós é um grupo de cinco testa palipalá palipalá esse pôr gata na pãe da brinca quâne da brinca quâne da gata na casa da pãe na água na grossa pede da venda da campagaselão barra riva riva no porto que tem vende obra de travá hotel primar mer vim internet pítir mê con xin da vila d portão si dê vila riva dum páss vende to ká olanda olanda ká sá o mo fãn mô doura dêl doura riva dêl Naquela nota Ela sabe também Foi assim que O prêmio de Quilum 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 E aí Vem Que é um amigo também Que é ser Bem cheio de entrar Um peço Que é tudo Vem para o pôr Com a cara Com a moto Que é música É música que não Tudo em parte Com a cara Com a moto Com a cara Com a moto Com a moto E a mulher Que está sendo Que está Que está Flávia Já me vem Para o palco Outra vez Já vou sento Quero ter Já de lá Para ler Canto Que é Que é Que é Cultura Estão Estão Tocando Mais ou menos Mais ou menos Sim Que é As gentes de França É Que ia Empanhar Aquele Música Que é Que é Que é Que é Que é Que é Lãnca Concha Ou Não 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 Rapaz Eu não vou Vila Nova Vila Nova Vila Nova Vila Nova Vila Nova Tem uma câmera que arranja Que tem uns cotinhos Que a mulher estava lá Estava Múpica-sarola Estava vendida Estava múpica-sarola Múpica-sarola Mas alguém te apagava Pabava Ou era de paródia Ou concheva tudo que as coisas ali Sim, creio O Caça Branguinha era minha O Pedro Não é que a mão que eu fundava ele Vou começar a tocar Coisas começam a subir Não, não é que a Caça Branguinha Eu cantava a gamboa a primeira vez Realmente com tudo Com tudo que você Até lembrava-me o que foi? Foi na que ano? Canto a primeira vez na gamboa Gamboa eu ia esquecer A primeira gamboa Aquele primeiro que ele surge Era antes ainda Era na 90 talvez Sim, não é que é assim Você lembra-me o que foi? Ah, foi difícil Por acaso Credo Gamboa a própria Sim, aquele mesmo dia Primeiro vez Era capacita O gamboa Mas Era russo Que Que tinha organizado Ele Que o secretário Tocava Baixinha Tu varões Sim, aquela Que gamboa Ser Mas Capacita Mas Própria Não tem três anos Não tem três anos Não tem três vezes Mas Eu chamo aquele tempo russo Que fazia demais Mãe que era Mãe que era? Tinha tchou alguém? Credo Era mundo Mundo sem fim? Mundo Credo Mundo Quem é que estava lá naquele Tirando o bobo Que estava lá da toca Quem é mais que estava lá Que te lembra De vos pares Naquele tempo? É Coré 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 E Jota Suára Que é Lê De Fale A mim Nasce Gomi Tem Mas Dunga De Dari Si Mãe Pronto De Dicultura Ia Si Cosa De Tras Dari Ara Nasce Gomi E E Coré A Emiliu Contunido Mãe Que Naquela altura Bota Sabia Mãe Que Há Nhe Relação Entre Nhe S Pá Mãe Tudo Nome Que Dali E Tudo Nome Que Grams Na Música Tanto Bo Chota Suárez Nasce Gomi Codê E Tudo Nome Que Marca Mãe Mãe Novo Propio E Rami Si 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 Mãe Novo Rami Mãe 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 Coda Campeão Codê Por Exemple Codê 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 Toma Cipê Tambê Codê 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 Davi, eu sou segundido. E eu não sei com mim. Nasse com mim, agora é mulher, cintar. Cintar ou pecador? Ah, mulher fincar, propriamente. É mulher, por acaso, naquele tempo de aqui, credo, que agora eu me lembro. A gente sempre se preocupa de esse tempo, de tempo de juventude, quando começa e tal. Vou tentar botar uma... Fica-se para morrer. Vou tentar alguma água. Não é demais. Eu vou tentar botar uma brindade para a minha conta. Ah, não, não. Mas, às vezes, o que eu contei te ajudou a liberar de qualquer coisa. Eu me invento, eu acredito. Vou tentar virar mais leve, você viu? Eu gostei de estar à cama, a quem me lembra. Passar, passar, encorque o dedo, pancorque o dedo. A quem me lembra. É uma mágoa mesmo. Manda a vida de coragem. E essa mágoa é para a morte? Tem algum motivo contra a morte? Sabe, sabe, mas... Pode saber, mas... Sabe sem fim. Hoje, é possível, hoje também o senhor sabe. Não, eu só sabe. De outra maneira... Não, eu não sei. Não, eu não sei. De outra maneira... Exatamente. Alguém deveu? Não. Alguém deveu? Não. Deveu. Deveu. E que as pessoas estão incluídas naquas mágoa que o guarda de passar? De que? Qualquer pessoa. Que as pessoas queriam? Não, eles que até lembram. É para quê? Aqueles do jantos lembram-me de Deus. Alguém costuma fazer algum mal que o dê pediu uma desculpa? Não, por causa não. Às vezes... Cada palha, cada palha, mas... Aquele é passado. Cada palha. Sabe, eu gostei que ainda a gente é às vezes uma... Alguém de... Ponto, nós mais grandes, nós temos sempre um... Nós que gostam de pôr para a nossa emoção. Não. Da gente... Isso é forte, irmão. Isso que até... Isso é sempre igual. Não se canto, ou a questão não se foi, essas coisas igual. Isso é assim. Minha avó também é assim. Minha mãe também é assim. Minha pai... Diretamente, eles cataram o papel que eu vou seguir a mão. Ou a questão se liga, ou a questão se liga. Está limpa assim, está foi assim. Está falando, não vai, não faz aquilo, não faz aquilo. Sempre na despacha. Alguém que... Nhós criação, foi um criação que nunca foi criado para nós mostrar emoção. Para nós virar, para nós mais grande, ou para nós... Para nós falar, você está xingindo, você está... Para uma que até importava, você que não está xingindo. Só que naquele mês... Às vezes, menino soltário, a coisa vem com o velho, lá não soltão, depois, lá não soltão. Eu vou esperar. Apanhou, cruzou. É bom mesmo que eu não levo. Bom mesmo que eu levo, aquele que encomenda, aquela recompensa para aquela pessoa que soltou. É. Um mini cuscuz, um lençol do ovo. Não, realmente, é outro estilo. Hoje em dia, menino próprio que quase estará em alguém grande. Por sorte, talvez... Agora você nem... Nem... Pode caberar nesse vídeo. É. Por sorte, que pode educar menino na escola. Mas, que pode caberar para a senhora educar a criança. Então, não tem menino que é mais criança, que é... que é... educação que tem. Tirando o... o madrinho, na escola, na escola, você lembra... Na progada, eu não tinha por na escola. Eu não tinha por? Eu não tinha por? Eu não tinha por? depois na escola para cuidar de mim, era o seu trabalho. Isso que é importante na flancelha. Não, é bom. Você queria... Quando você era mais jovem ou mais criança, você tinha sonho de ser de alguma coisa? Não, a minha... e a educação já que eu ando mostrado é trabalho. Que também o trabalho fica em revenda da coluna, mas... Mas pronto, se não importa, a escola é capaz de me dar. Bom, eu me ensino em nome de grande. Na casa de... De alguém que tinha uma escola mais ou menos, que trabalhava aqueles meninos para encher na estoura para ler, para ler. Lá, eu me ensino a pôr a nome. eu me lembro, amigos, em pura na escola. Você poderia chegar em uma escola? Também. Eu era uma escola, uma escola. A escola é homem. Trabalho é homem, mas a escola é homem. E ninguém não era de luz. Não era de luz. Poder ajudava ainda em muito, mas não era de música. Também. Poder complementar. Não era de coisas. Poder enganar tantos. A escola é de força falta de mais. Eu, a mim, não é de palma que a gente tem. Nenhuma música que a gente tem gravado. Para morrer, a mim começa a gravar só com o Débio. Débio? Débio de quê? De cama? Débio que te morde. Grava. Grava que o Débio morde. Já começou isso? Ah, ninguém que tu viva. Era só nunca entendia a expressão. Não, ninguém dizia, estarei os dicas. Grava que o Débio. Débio, sabe, essa guia, olha a camisa ali, essa guia, e você fica assim. Porque se alguém que está gravado, está lá toda certeza que está fazendo que não tem nada. E está com o Débio. Entende o que eu? Sim. O Ipo. Budura, sim. Tindas, sim. Tindas, sim. Mas pessoas que estão hoje, nós que não estamos hoje, não estou a ler tantas músicas, sabe, está assim, não estou a ler tantos CD, está assim, eu tenho que ser cinco CD, e nas cinco CD, é um choque para nós, pessoal, para nós não saber que é lá para nós não falar. Que eu faria em mim. E me gostei, que eu não tenho proposta, mas converso, ainda não é que proposta, porque converso, é converso, proposta, proposta. Manda ajudado, recupera, que é trabalho que não tem, para ver que não fica no meu nome, para ver que não tem canal, para ver que não tem atenção, todo mês. Mas converso, não é que proposta, vai ser um, conversa o outro. Sim, mas eu vou fazer música, vou lançar, mas nunca que foi no meu nome. Não é, é que ele, já foi. Mas, as coisas são tão simples, se me alientam hoje agora. É coisa de que sabe, é coisa de que sabe, quando eu ainda sabe, nunca sabia, da passo, com o ponto, que ele meta, que, não tinha, não, vamos lá, assim, não, 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 nunca conheço, que ele parte, isso aí. É, que você falava, talvez escola, pode ajudar a abolação. Obrigado. E, pronto, e pessoas, está chegando, está sendo abulado, e, como você está vendo um lugar, que tem tanto, você está falado, não, pode ir, 2x, você está entendendo, mas, que era, só que ela quer, tipo, tudo mais, que estava à frente, que você chega, nem perto dela, você sabe? Eu vou ler, você escreveu. Não, é, é, pá, ele chargou, é uma situação complicada. Então, a gente, me casou, para a mão, a gente, mas, muito artista, calvardiano, principalmente, naquela altura, passam, muitas coisas assim, e, chega uma pessoa, como é, as pessoas, que está ficando ali, já sabem, o que está nela. Para a mão, vocês chegam na mão. Então, desculpando, é artista que, começa a carreira, nha atrás, tudo, o que está acontecendo? Quando você morrer, então, você está, você está no lado, como é? E aí, essa é a coisa que eu acho, não é a coisa que eu não me ver, eu falo a palavra. Eu falo com a minha lixia, a vira, não há nada, quase que ela está naenga, que ela está naquela, até a próxima, quando nós, africães, nos, que, que, nem quer morrer, que não quer que ir, tanto que, Você deixa que, crer para o Estadreto, mas não melhor que isso. Não, claro. Eles falam, é que tudo é só fiche, mas é mais fiche que mim. Não, então, não é só curtir. Mas é uma coisa fatia, agora, para morrer, nós não temos público para tudo alião. E o público que está ganhando. Para morrer, olha que o Estadreto, o público está ganhando, olha que o outro está direito. Se um lança um CD, e o outro lança um CD também, tudo alião está conseguindo. E o público tem tudo, público para tudo alião. Acho que ela que nunca está entendendo também. Olha, você ali a nossa vez não, 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 se a água covação. Munapaya, burraza, munapaya, rancas pinho, covação. Ali você, você usa a discussão e música, e cantiga. Então, alguém que, que você canta para nada, mas é barulho sabe? Pronto? Barulho sabe, já está lá um bom capa de almoço. Pois você, das música, tipo, o barulho sabe. Barulho sabe. Ele está lá para pôr num camisa, um t-shirt, barulho sabe. Que é o estilo de alguns músicos. É. Alguém tem que viver de música, mas que, que você canta, que você canta, que você toca. Tem que viver de música, mas sabe que é quem tem que fazer música. E é. Para morir, você morir, bom. É aquele que é debiu. Bom, sendo uma pessoa, predominantemente, funanã, gaita, muito, muito hoje é funanã hoje. Representação de funanã na nossa cultura. Na cultura de funanã, é quase que é a recorrer. Eu, mais de essa história. Funanã, é a própria, funanã, é a evitória, Vigia Branca. Funanã, não está sentindo-me muito mais difícil. A primeira lógica que temos assim. Sobresei, e alguém fala, a minha cantora, muita coisa, funanã, está para cima, não está sentindo-me público, que é funanã valor, que tem, pastora que tem. Funanã, foi uma das primeiras coisas que surgiram. Que chamava Bájul Gaita, foi a primeira intervenção como uma sociedade de finca pé, e fala, não, nós nunca, nós não temos também, tem outra raiz. Gaita, é aqui bem. não está fazendo-me festa, está fazendo-me no gosto. E foi lá que foi o primeiro choque contra o português. Então, funanã está representando muito mais do que o jovem hoje está. E eu estou sentindo-me funanã que tem respeito, para morrer, ou respeito que mereceba, para morrer, mas hoje, o valor que está dado, para morrer, eu estou só para artistas, porque funanã, eu estou artista e funanã, eu estou falando, que funanã vive melhor, ou esta cã é melhor do que, não sei, é um cozão um bocadinho. Funanã, bem, ficamos abaixo, depois que instrumento, corda, que esse piano fosse gaita. Ah, que as instrumenta, já era para fazer tudo nota na piano. lá que funanã, eu disse baixo, a bola, se acalheu, te dar, rei de funanã. Então, eu pude, rei de cantor, funanã, mas, rei de funanã, eu estou com funanã. Eu nem te, eu estou com o que, eu estou com funanã, eu estou com a rei de funanã. Eu tenho várias, eu estou com a rei de funanã. Vou fazer uma rei de funanã, eu vou fazer uma rei de funanã. Eu estou com a rei de funanã. Eu estou com a rei deün final, eu estou com a rei de fundadores heim. Eu estou com a rei de fun que não tem nada mais não está entendendo o que você gosta de falar não está chamando assim mas acho também para o mundo, para o avanço eu tenho que também introduzir algumas coisas novas para a malta jovem claro imagina, se você goste eu falo, ok, fai com o gato jovem que sabe e eu não tenho que buscar vida para fazer música para lançar um CD então às vezes eu tenho que estar e eu tenho que dizer eu tenho que ir para a malta jovem eu tenho que ir para morrer eu tenho que ir para morrer todos os que estão novos, novos, novos tem que lutar para morrer não tem que fazer com amor não tem que fazer com stupididade com o resto, com tudo mais sabe, sabe é que barulho é que agora barulho sabe é que agora barulho sabe e eu tenho que fazer com isso não tem que ir para morrer nenhum eu tenho 5 CDs mas nenhum que resta ainda gásgo que era pinta então não pinta quando não fossem eu tenho que vir ou outra como você pode ficar bom, a gente cheio de mágoa vamos Eu tento canalizar Que as Coisas lá para a música Às vezes que as músicas amassam E que é verdade Ou que eu põe verdade na música Tá saindo, sabe? Tá por cima, tá saindo A minha música é só verdade Minha música repara Tudo minha música Cada música tem silêncio Mas só verdade Só coisa que eu oujo Que só tá já humanamente A minha música Não, não, não Talvez a pessoa tinha mais Pessoas põem o empenho Na mais letra Antes era para duas músicas Hoje, para uma quinta Lança uma música de seis minutos Se eu pude fazer duas músicas Então aquela vez tinha música Seis minutos Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp é que é novas não, que ele não sabe mas é todo exemplo já, já, de conversar eu lembro as expressões expressões de nossa cultura que está a falar para pensar que as frases que está a falar rosto para mar, costa para terra que ele é batuco que as coisas que está a pôr na batuco na afinação mas está lembrado de algumas frases que ele é é mais antigo pronto, eu não vi ele eu não vi, eu não compreendeu ele mas a minha batuco era mais atrasada e tem na portuguesa também um grupo de batuco mas a minha grupo de batuco era outro batuco é que eu peço na minha carreira que as batuco tradicional saia, gaita não se acreditar mas nesse evento fosse católico católico bom, como é você entra na música aqui dentro de França como é que foi a primeira viagem na Cal Verde para fora de Cal Verde? foi simples é um sorte que como está falando sorte e gudo da Chintanami onde a minha que estou me perguntaram se a pessoa não gosta ali mas gosta ali era na conversa sorte e gudo Chintanami que é que você que é que você sorte e gudo Chintanami que você sorte e gudo sorte de mogulha só você põe fica e entra e sim é que é o que você falou você conseguiu ir para França e não eu 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 vim para vim para vim para vim para o ver outra vez não é? sim vim para o ver vim para o ver alguém vim para França para si vim para o ver vim para o ver não, não, não para morrer com a cultura e com a série vim para o ver 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 Um mês, entre um ano e tal, quatro anos. Então, eu não vou, nós vim, eu vim com dois milhões aqui em Paraguai. Vou ficar um mês? Já, um paro. Como que você lembra, você tinha filhos ou aquela mulher? Não, ela tinha casa, duas casas próprias que eu tinha no companheiro, casa na Quintal, minha menina e minha mulher, mulher bonita própria. Que ela foi a segunda mulher? Na primeira primeira. Olha, a minha primeira primeira e a segunda, a minha mulher bonita própria. Que ela é uma mulher bonita própria. Que tu acha que o nome de um homem, sim. Que tu, a minha catuta, a minha catuta é bravo. Não é? Eu estou com a catuta, mas eu, a minha catuta, eu, a minha mulher, a minha primeira e a segunda, nem a última, não sabe qual é. Mas naquela altura, na 2001, já, eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha aquela pessoa que passa dez anos, ou o quê? Ou vinte anos, vinte anos, depois, nós bem, nós bem danos aqui, no vinte, então, ou no oitenta? Não, não, não é em 2000. Não é em 2001, eu não. Ah, foi logo que eu vi em Portugal, que eu fico ali? Sim. Ele é sã na caver, não é? Sim. Ok. Mas que é a relação com os filhos? Quanto filho que tem? Hum, já põe a minha problema. Que eu não paro de telemão, talvez. Às vezes, se engonde, era marcado. Já me põe perguntar de outra forma, como que é a relação com os filhos? Eu fiz alguns, te respeitando com o pai, se creio, pô, não pareciou, nunca pôr ir a comer, nem vici, se é carangose, nem garague, se é pôr em garas. Mas algum, te lembro a minha, se pôr, também, todos os filhos que tem, é que fica filho pilar. Todos têm nome. Algum, hoje, tem um ranking, nem pôr para comer. Mas aquele, desculpaço, para morrer, cabe a sua juventude, cada um, de sim maneira. Mas tem outros filhos, que, ont alem bem o coração. Mas tem lembro que, aqui, pôr para comer, não tem sentido profite, para que eu te corte. Mas pronto, também, eu, menino, com comida, vou cá pôr na escola, vou cá de roupa. Só registro, mas registro, tem valor, é principal. Quando eu beco, eu vou também, com corte, até fio, para beber. Nunca fala de bopai, moque bopai, butalém, tem alguma memória de bopai? Não, não conhece ele, não conhece ele. Ele está na santumé? Ah, ele vem cá, eu ver aqui, ele está na pra cá. Na que, na que tempo? O ben, concha o grande? Grande, bo tinha cantado. Por que o porco, acho que o que é que достаточно, eu posso só dizer, Eu posso dizer, eu dragging, mas, para que? Eu posso lhe ver aqui, eu posso dizer que, eu acho que tem, meu amado, eu amo, behind our buildings, barco para sinto, eu morste. Então, eu vou mostrar, eu o werk. Ok Ele estava na Calverde Você estava também para bater o cubo? Sim A mãe pegou e foi na Calverde Sim, a mãe E a mãe morreu? A mãe morreu? A mãe morreu Uma história... Usada como Essa ligação Falta de ligação Talvez o pai fazeu Aquele vez que tinha ligação dinária Era a carta Do mês do mês ao ano Carta está dura que tiga Está dura que tiga Mas a falta de ligação direta Para fazer o Chint Alguma coisa com relação Com o Bufit Afeta a relação com o Bufit Eu quero saber Eu nunca conheci o companheiro Mas Eu tinha que entender Que tira para morrer Por exemplo A mãe morreu Se a mãe morreu Sem a mãe morreu Mas de outra maneira O pai morreu Era um rapazinho Um cara feio Todo mundo gritava para mim, todo mundo gritava para mim, todo mundo gritava para mim, para mim morrer o que ele. Pronto. Eu morro ali, morro ali, morro ali, se tivesse de amor. Mas graças a Deus, eu vivia sabio. Quando eu me tratava, eu me tratava, eu me falava de força grã, eu me falava de contato. Tirando o que? Mulheres? Sim, que ele não te sentava horrível Tendo essa relação, assim, um bocadinho afastado com alguns filhos Bugatti, mas que as coisas, a forma como criaram Boca gostava de ser É que eu nunca falo A mim, um pai, um bocado, um pai, um menino que gostava Se o menino gostava, eu não era o primeiro pai que me paria Ou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto Eu não falava assim, não A mim, só te falar Me era o melhor, falar o meu pai A mim, um bocado, um bocado A mim, um bocado, um bocado Eu nunca falava Não sabia o que era a missão Não sabia o que era o respeito Não sabia o que era um bocado Ó, tudo, tudo com cuidado Bugatti teve aquela ligação Aquele é o som. Eu tenho aquele no som de hoje para o manhã. Hoje você sabe que eu vou chorar. Eu tenho aquele no som. Você chorou? Não, não é. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho aquele no som. Eu tenho que falar comigo. A mim, o que falta é menino, o que dá de menino, o que eu juro é menino, o que eu faço é nada, o que dá de não ser mãe. Como o que você quer falar, a mulher que não arranja, que é de meu, quando eu briga, quando ela não está tudo arranjou. A minha mulher que pode não mudar, não quer dizer, não mudar. Essa é a grande. A mulher que não arranja, eu não sabia arranjar, que não arranja, ela faz isso demais. A mulher que não arranja, a mulher que não arranja, a mulher que não arranja, a mulher que não arranja. É toda história que eu vou contar. Então, talvez, para a mulher que muda assim, ou para a mulher que teve aquele infortúnio ali, que fez de pronto, está um bocadinho mais afastado. Mas, a gente tem uma coisa que foi da história de bovira, que criou um homem assim, que vem criar um homem, que hoje tem algumas coisas na passada, que está se sentindo mago, ou tem um horário de tempos que talvez já passa. Mas, uma coisa também está a chamar nunca é que é tarde. Tanto como, para a música, tem que organizar as músicas assim, tem que ter de uma pessoa certa, não é claro. Tanto como, também, não está conseguindo chegar mais perto da minha família, não está conseguindo chegar mais perto da minha filha. Não, mas não naquele sentido lá. Às vezes, falta, é que é para morrer do caráter, é que é para morrer do coba, ou fala mal. Não, é tudo coisas que, não coisas que eu faço, mas também as coisas que eu nunca faço. Então, a gente tem uma pessoa jovem ainda, mas tem muitas coisas ainda que eu pode fazer, mas tem pessoas que podem chegar nela, tanto meu filho, ou tanto como o amigo, eu falo, não sei se sentindo, mas não foi eu, ou uma coisa, ou não sentindo ali, não fala, como é que eu gosto de fazer, como é que você está sentindo, como é que... Você acha que nunca é que é tarde? Não. Tem muita noite, vida, esperança, não tem muita noite. E você está conseguindo, talvez, juntar aquelas coisas que eu libero da cabeça e falo com as pessoas ali de uma forma aberta, e em vez de se esperar para ir chegar neles, talvez está bem chapa, que as coisas, que as mágoas que eu tenho já há algum tempo. É normal, mas... Para catar os horários, mas, de falar, entre os horários e a juventude, porque está indo para morrer hoje, você está sentindo, mas você está em um lugar muito mais sábio. Um homem que eu tinha um filho, um homem é sábio. Sim, eu... Já foi? Minha filho que não tem um ciberdinheiro, um homem que está passando, nem mercando. Então? Mas, pronto. Filho também, se dá para lá, se ancora se trata, é capaz de passar ponta. Deixando-se... Mas um pai, um pai que passa ponta para o meu filho, é um caos nobre. Aí, eu não, é... É meio... Catar o que é caos, um caos. Catar o que é caos. Cozinha que botar... Não se tenta puxar ali, não se tenta puxar, mas é difícil, não é? Oh, é difícil. Mas, se você pudesse, Flávio, vos fiz alguma coisa? Cozinha que eu te falava? Principalmente que eu sou catapropeco. A minha filha não deixasse... Não deixasse... Não deixasse... Só que eu virei cumprido... Que é que as tempas goza. A minha não é que goza. Não é que gasto, mas não é que goza. Mas não é que gasto. Não é que a vida, Eu não posso... Não é que eu pudesse. Ahm? Mais importante... Mas, eu vou... Espera aí... Sim, sim, sim. Eu vou... Eu vou... Vou te responder lá, não te chamar. Eu vou te sentir aqui, eu te abri. Se você tá... Se você tá... Como o pai... Como o... É que... É que... É que... É que... É que eu te chamo com o filho. Por mim, é que ele... É que eu te chamo, Mas eu não te chamo. É que eu te chamo. Se você tá chamando como o pai, É que eu te chamo com o filho. é uma coisa íntima mas é mais no sentido de ninguém é pra sempre e talvez que as mágoas que as bofijas podem ter podem chegar num ponto eles falam assim, sabe, eu me papiavo com minha pai, certo é? isso é papelinho isso é papelinho você já gostava de papiavo de princípio eu tenho mas se eu comer a zero eu vou catapassar baixo não entende aquela parte ali expressão através que expressão através comer a zero é catapassar baixo a zero porque catapassar estragado sim, sim, é zero não sei o que é zero não sei o que é entendo relação com pronto talvez que ela coisa está tanto mais charro que mas eu já sabe o que é que é que é que é que é o que é que é que é que é o que é que é que é que é eu acho não, não acho a minha fase não acho não acho uma opinião também muito não é capaz alguém que te julga essa galera às vezes um por exemplo assim não gosto um pouco um por exemplo alguém em cima vento você cobrir a cada hora vento toca a polícia uma campura a cada hora vira para um larvo a venta esse é o que é ele é o que é ele e depois não 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 mas é sim alguém é sim é móvel é que ele é que está fosse parte mesmo de evolução e é também e nós é mais feliz é que não se tem evoluído talvez gostava de ficar aquele que é tudo jovem 20 anos no corpo sangue quente te revira pedra força só naquele momento faz parte evolução tanto por viagem para França tanto por primeiro segundo terceiro quarto quinto sede é mais um para mais para mais não e o que é algo significa com o zego se é é se me encaseta ele encaseta até o que é assim mas ele se aceta o meu encaseta tá vai assim mas dentro de todo mor todo não 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 depois de que o conversa lhe não 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 nem que a sua não não sabe o que eu sim não Não, não tenho confiança para o modo de vir de um sopro. Então, às vezes, é difícil não... Não tenho confiança, não tenho ideia. Não tenho confiança. Confiança se vou cair de você. Tenho confiança, talvez. Tenho confiança na probabilidade. Não, não tenho ideia. Olha, não te pensa. Mas eu tenho confiança de... Sim, confiança é mais forte, é verdade. Tenho confiança, eu vou cair de você. Você gostaria de alguma coisa mais além de gaita? Você é um homem gaita, sempre roda com gaita. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de fazer, além de... Mulher com dinheiro. Que tudo tem espírito? Jovem, moa. Qual que se amasse eu? Mulher. Mulher com dinheiro. O teu problema é para dinheiro, está mais ou não? Às vezes também, mais dinheiro, está trazendo mais mulher. Ainda também. Às vezes também. Por isso que ela não foca no dinheiro. Mas o que é dinheiro? E em cima, eu te falaram. Rico está maior e pobre, e parto, pobre está maior e com calco. Aquela é mais um. Vou perguntar aquela hora, ele tem alguma frase. Rico está maior e pobre... Rico está maior e farto. Está maior e farto, pobre está nesse... Está maior e com calco. Está maior e com calco, nem sentido na comida. Não, calco... Para... Ah, ok, 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 ok. O que é marido está maior, o que é que está subindo, é só falta. Pobre está maior, o que é que está subindo. Como o calco é em chile, ele está maior e só falta. Pobre é bom na fase... Na fase plano, na fase plano, na fase que li, calco, imagina. Mas, se eu estou... O que é que está maior e está maior e farto, é só... O que é que hoje está... Eu mais... Está fazendo o mais contente no dia a dia? O que é que você tem feito? Sim, eu não sei de novo. É? Para que? Para que não tenha. Para que não tenha. Para que não tenha. Mas, se estou não tenha, não tem que falar de que as magos que eu tenho. Às vezes, vou... Porém, acho que ia passando. Será? Sim. Acho que está muito mais dentro. Está no fundo. Que ele é com os enchentes, tipo, em 30, nos 4, 5, 6 vezes. Cadê não sei? Boca Reia. Nós temos aqui de limão. Que ele é colher. Que ele é para a próxima vez, vou estar contando histórias com o Boa Madrinha. Vou estar contando a juventude. Vou estar contando as magos com o Boa Madrinha. Vou se pôr que o Boa Madrinha rola. Cozinha que eu fosse. Cozinha que... Como que era que está solta, que está solta. Tem que estar contando. A mim também... Pronto, ainda falou. Que ele era de tradição de... De tradição de meu amor. Está falado de uma... Uma solta de equiração. Mas é só mentira. É. Está falado... Ah, eu quero ir com o menino. Que aquele menino. Que ele fez era pôr. Ele fez era pôr, é. E que está explicado... Que está explicado... Para o amor que não fosse que ele coisa errada. Sim. Era só pôr e o que está sempre para o amor que não fosse errado, pôr. Agora, agora, gostaria de fazer o menino. Agora, ele queria que está fazendo o oxi. De um plano que está para o março. Que o menino, ele não tinha que ir à escola. Ele te aprecia. O fluxo, ele fez o oxi. O fluxo, ele fez o oxi. O plano de manco para o março. Ele é capaz de manganar. O fluxo, ele fez o oxi. 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 Eu, minha menina, lá na casa, essa telé, onde eles escutavam, eles escutavam. A mim era um pouco bom, eu me casava, eu me casava, mas pronto, com aquele moral. Agora, minha menina, até se não me escreve, que é letra, com um de grafica, um de grafica, e não me lembro que ia ensinar meu nome, mas depois, quando eu, por trepimento, passou a fazer. Quando eu tinha uma ligação direto? Fala com o banheiro, xinta, conversa Com o filho, xiná-la xíis coisa Ó, queria alguma coisa Tenta entender, lúbilo Uma grande grande, que é tu bíba, menino Era, 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 era um conversa Era mesmo um ataque direto Minha senhora tá soltou e boca tem que te responde Eu vou, eu vou gostar Lí, se eu a mim, teu Cai, me passa Pra vir, pronto Pra ver, artista Me prende, teu coisa Demás Demás Quero mais pra mim, pronto Mas me prende, teu coisa Que nunca saiu E hoje, coisas que tá, se eu me falo Coisas que tá fazendo Boa família, se tá com os filhos ou netos Tá tentando encher não, é um momento que tá meio alegre Boa como Goste avô, né? Boa como avô e Bisavô e pai Pai, bisavô, avô, bisavô Calc, como que você sente Ou com essa volta de tua família Se Não, não Eu me conto de Uma fulenda cheia de povo Você sente amado Não, mas a gente sabe Eu nem Deu um vídeo Deu um vídeo Na copia Que é aqui Deu um vídeo Bom, que ele Era um vídeo Tranquilo Semer Eu sei Uma criança Tem uma maneira Que ela avessi Lí Você teve avessi? Nunca sabia Né Né Em 2011 Pai, bisavô Que ela avessi Que ela avessi Me dar um outro próprio Canto E você falou Uma coisa que tinha solução Me dar um outro Canto Me dar um outro Que ela avessi Completamente Uma coisa Mas eu que eu venho Por acaso Que ela Toda hora Língas sabia Língas sabia Uma coisa Com o leto Pensa Mostava Com algum 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 Reixa Bucai Não Ele é 2 milhões Eu sei que Eu empenho Quando vim Graba Aquele Marapan Album Olha Eu empenho Antes Mas Eu sei que Eu não Bias Que Sabia Pena Verde Morrer Não Não Entende Para o mar Está aqui Entende Vai tocar Um sabro Lá Muita Caparica Confirando Com aquele Sábado Com o Dicho Mas Eu Começava Até Coz Mas Pronto Um gajo Que Você viu O seu Manos Preto Eu não sei É Os Perguns Do Hospital Mas Eu Dicho Já Bambai Dango So Pou Manu Não Chega Lá Não Chega Toca Tranquilo Bebe Grobo Tranquilo Na Última Pécia Que Não Fija Toca Tranquilo Despaça De braço Assim Um Pô Se Arbar Um Vira Pão Subir No Pantaca E Fica Assim De Florizinho Guerra Inferno Gata Ataca Estriba Põe La Vanda Cândida Vanda Enca Pringas Alguém De E Tomou Coutique Diga Cáy Vengo Mocumia Vengo Caterra Põe Mocumia 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 Minha mulher que ainda se acolhe, que é uma irmã, minha irmã vem com os seus maridos, que é a pôr na cara, mas não vai ficar. Tenho dois meses e vinte e nove dias internado. Mas também filha, como o meu é de Deus, não tenho orçã limpa, mas acho que três médicas, dois médicos, um médica. Que sairia para mim. Que sairia, que peguem, que tos, que tos, que tos, que tos, que tos, que tos, que tos. Já vem, cruzem, vem, botapasso, já vem, anda, mais ou menos assim, tem dois meses e vinte e nove dias, já vem pra casa. Vem pra casa, e passa a ir, e passa a teoria, vou lá, se toma na casa, e vem, 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 com a língua, a lãdez, a fazia, como é, para pânê, a casa ali, e tem papia, e em birra da gãiça, e língua pesada. Passa mal, mô. A gente aflada, passa mal que a morti. Sua linda. Fô, gustare, încă se vêu, que el parte lá, pá. Não, passa mal, mô. Não, duru sim, Tres meses no hospital. Dois meses e vinte e nove, e sim, trez meses. Tres meses no hospital. Tres meses no hospital. Também, não sei, cantam bem, 2011, 2012, 2013, 2014, Janu, Kukiri, Kutoni fica, va apanhar na casa, a gente tem o rastro-musica a trabalhar, quem força que trabalhe sobre o mundo ali, a gente levanta outra vez, que encorre a Suíça, tudo terra quase, manco, se não se lembra, levar na carinha, a gente chega a ver, eu estou a pôr na carinha. Eu vou estar por cima, eu vou estar sendo os pés, eu vou estar tocando os braços, eu vou estar tocando a cima. Não, não sei o cu deia. Eu vou poder cair os braços, mas eu vou estar tocando a cima. O cu deia. Não, é muito bem, pai, isso está mostrando, não sou um homem que crê vivo, mas um homem apaixonado para a vida e para a música. Uma pôr la manta de um cama, três meses, usar com o AVC, alguém pode ir e pensa, aquele que a vida para mim tem que estar larga, chega logo para o palco, reto o palco, lança a música, roda o mundo. Não, acredito. É preciso ter um... Epá, é preciso ser forte para que ele... Não, naquele maré, nós era 21, em que cama é 21 próprio. Quase moro um pouco. Não, creia que moro, aqueles que ficam na toia, tudo fica mais pior do que mim. Bacanto, o vasco. No hospital, 21 cama. Sou de AVC. Sou de AVC. O que você está num lugar de que ela, coisa que muita pensa? Cozinha que passou para a cabeça? Cata vem... Cata vem... Dúvidas, cata vem... Mágoas, cata vem... Arrependimentos. é de Deus. Se era um bancário, um cadáxericho, coisa que Deus tomou o braço aberto. Que ele conseguiu dar o bem, ou ele tomou o braço aberto. Ele conseguiu dar o bem. Para quem lutou, também um papá. Ele conseguiu dar o bem. E ele conseguiu dar o bem. O que é, o que é? Ele conseguiu dar o bem. os irmãos e os irmãos do outro lado, os irmãos do outro lado, os irmãos do outro lado, vai nos adicionar só para quem está aqui. Mas eu nunca acabei de sentir. Quando eles passaram umas semanas, quando eles se�am, eles estavam para o banho, a mulher estava na cama. Uma mulher que conhece como trabalhos em português. O que você dizia? Eu disse que tinha uma mulher que não lançava que a gente queria fazer uma coisa. o hospital pode ser bem servido e pode ter uma visita pode ter uma família aquela mulher que nasceu lá eu não quero por outro mas se mora em Ariadne eu tenho um dia que eu não quero um pouquinho bem amado quando sabe eu não acredito eu não quero lá eu vou te passar para o filho mas também o sapato veio as vezes é difícil acompanhar essas conversas essas são frases que ainda fica um bocadinho à toa não sabe bem profundo mas em campanha o sapato veio e a calça sai o sapato veio e a calça sai o que ela traduzindo para a mão dele eu vou te fazer dica dica chave um dia eu vou te achar um porta aqui um sapato veio e a calça sabe o que ela significa o que ela significa é difícil Difícil Catuta, muito obrigado Por ter estado ali A mim também Agora A minha irmã Sandra Não, a minha irmã A minha irmã A minha irmã Mas não fico aquele começo Depois não está continuando Você tem coisas assim novas? Algumas coisas? Tem uma coisa que eu tenho que gravar aqui. Nossa, eu tenho que sair. Quando você está aqui? Eu queria pegar ali e fazer a lãngasa para morrer. Eu tenho também com o Kidi próprio. Sabe também. Você tem que lançar coisas, amor? Lançar coisas e deixar o homem. Deixa o homem e lançar coisas. Você tem algum show, alguma coisa? Eu ainda, por acaso, não sofro com o que eu tenho. Eu tenho redes sociais, não. O que é que eu tenho? Eu tenho que arranjar uma sobrinha, um neto, um filho para pôr redes sociais, para te lançar alguma coisa. Isso é bom. As pessoas te acompanham o trabalho. Para te saber onde que você vai fazer show, se eu tenho alguma coisa... Aí eu tenho que enviar alguém. Então, já foi. Ricardo se alicina. Foi Ricardo que vem coxando. Foi Ricardo que trazeu. Portanto, eu tenho que te agradecer ao Ricardo. Eu já me lembro. Eu já me lembro. Por tudo que eu tenho rapazes que trabalham na... Me eram 600. Eu tinha marcado um metro e metro a mais. Eu tinha mais vitelos e mil e... Já foi. Eu tô linhativo. Sim, sim, sim. Na zona. Já foi. Não, para, para, para. Chanta, chanta, chanta. Só para não terminar. Só para não terminar. Ministro, muito obrigado por a nossa companhia. Foi um conversa com o Catuta. Eu sabia. Um lendo ali na música, na cenário, nosso funaná de crioulo, homem de gaita histórias interessantes dessa vida, nós estivemos ali cativados durante o seu tempo portanto, nós é que tem redes sociais, mas nós YouTube, nós ouvemos suas músicas, nós pilabajo e é isso nós acompanhamos o comércio naturo plataformas digitais, nós olhamos ali quase como fosse família, agora se lhe já chega ali já conhece minha mãe, conhece minha pai conhece meu irmão, isso é mim que conhece homem de latar, José caduta de latar, é aquela que increpa nos mentes, José, latar é grande então é isso, até a próxima eu fico atretto, você quer falar alguma coisa antes de nos espirar? não, eu só viro que isso aqui periódico exatamente o que é o que é o que é o que é Ximeu, let's go!